Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais vídeo aí de Skate 3, porque eu tô aqui com o Alan. Fala galera, beleza? Beleza, e hoje a gente vai fazer um one-up e talvez um spot battle no final. Então vamo lá? Bora! Vamo lá. Tem bastante one-up pra escolher, hein? Deixa eu ver aqui, uma. Park and Play Query. Qual que é essa aqui? Vamo ver. Ah, essa é lá embaixo. Vamo ver, vamo ver. Vamo ver qual que é. Se for uma que a gente já fez aí, a gente pode mudar, né? Sem problema. Isso aí. Enquanto isso, tô mandando umas manobras... Insanas? ...loucas aqui, insanas, né? Isso aí. One-up faz tempo que a gente não faz, né, velho? Faz tempo, velho. Vamo lá. Bora. One-up é de pontuação, né? Exatamente. Beleza. Vamo ver. Vamo ver como que a gente se sai. Opa. Vamo aí. Vamo aqui mesmo? Vai. A área é bem diferente, né? Sim. Não olha. Ô, dá hora, hein? Uhum. Acho que nós nunca fizemos aqui mesmo. Não. Boa, você começa. Nossa, mas começa... Olha que bizarro. É bom que você comece que eu já conheço o percurso. Começa aqui, ó. Eita, nós. Tinha uma rampinha ali, mas ele não caiu, você viu? Aham. Bom, mas é da hora, hein? Vamo lá. Bem legal mesmo, vai lá. Vamo ver se sai alguma coisa interessante aqui. Vamo começar aqui já de... Puts. Não pegou muita velocidade, né? Pois é. Opa, nossa. Foi roubado pra mim essa, hein? Essa foi roubadinha, hein? Vai, flip, flip. Não, olha, não. Boa. Ah, não contou a última. Eu acho que eu não vou pular ali, hein, velho. Eu fui na sorte, velho. Porque eu fiz uma manobra parecida com a sua, né? Foi. Ele deu uma bugadinha e deu pra cair ali, né? Aham. Vamo, vamo. Olha. Ah, que isso, velho. Bateu a cabeça. Pô, jogo. Tá me trollando hoje, hein? Beleza, você levou o primeiro round. Vamo ver qual que é o lugar agora. Olha. Nossa. Que bizarro. Aham. Vai lá. Olha, olha. Olha. Minha. Nossa. Foi bonito, hein? Foi. Pegar com o irmão aí. Oi. Ah, droga. Bailed. Acabei virando ali o shape. Vamo tentar começar igual você fez ali. Se bem que dá pra cair na rampa, né? Também. São duas possibilidades. Sim. Vamo lá. Aqui. Ah, pouca pontuação, mas tá valendo. Aham. Nossa. Não pegou com o irmão. Não, não, não. Nossa, caiu de cara, velho. Hoje não... Pô, louco. Não tá valendo, velho, hoje. Ah, S já perdendo a primeira, não bateu a pontuação, então levei S também. Sim. Vixi, pra onde que eu vou aqui se eu descer, velho? Ah, vou reto, hein? Vai lá. É a desce dona lá, né? Minha, nossa. Oi, vira. Ah, droga. Nossa, velho, olha isso. Minha. Biscor not set. Vamo ver. Poxa, era só eu cair reto, mas eu bobei ele. Vamo lá. Minha, nossa. Boa. Nossa, que massa esse. Uh. Muita velocidade, velho. Ah, contou mil oitocentos e sete. Contou mil oitocentos. Aham, a primeira manobra, né? Sim. Ó o meu braço esquerdo, velho, que bizarro. Agora ficou mais bizarro, hein? Olha aí, olha aí, olha aí. Uh, uh, caiu. Quad heel flip, piu, caiu. Nossa, nossa mãe. Vai, vai, continua. Uh. Caraca. Vou tentar aqui alguma... Ó pra você aqui, ó. Aqui, ó. Ó, ó. Vamos. Minha, nossa. Ah. Ah. Hoje não é meu dia, velho. Hoje não é meu dia. Bom, vamo fazer uma spot battle aí, quem sabe, seja seu dia, né? É, mano. Mas essa aqui é bem legal, hein? Sim, vamo refazer. Ó, galera, se vocês curtiram essa challenge aí, falem aí que a gente refaz e tenta fazer algo mais bonito aí. Olha, quase caiu ali, ó. O cara se aguentou pra equilibrar, velho. Sim. Beleza, vamo lá. Escolhi um spot battle aqui. Ih, GG, mano. Isso aí. Vamo dar uma olhadinha aqui. Ó, tem um parquezinho ali dentro, cê viu? Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver. Meio chin-frim, mas tem, velho. Ó. Eu vi. Ó que da hora aqui esses corremãozinhos. Ó, ele pula de um pro outro. Vamo ver. Ah, ele tem uma inclinaçãozinha, né? Tem uma inclinação que faz a gente jogar pro outro, né? Sim. Da hora mesmo, hein? Ó. Nossa. Tá, vamo ver esse aqui. Ah, tem uma escada lá em cima. Ó, uma escada aqui. Vamo ver pra onde que vai. Vamo ver. Nossa. Spot battle tem muito, hein? Vamo ver aqui um. Acho um da hora aí. Que você acha que a gente não tenha feito ainda. Cube Bowl. Vamo ver esse aqui. É que tem 36, né, velho? Spot battle. Esse tem de monte mesmo. Bora. Boa. Vamo lá. Bom, pra quem não sabe o que é spot battle, é um spot, né, que a gente tem um local pra fazer pontuação. E se eu não me engano, são três tentativas de cada um pra ver quem faz a maior pontuação nesse determinado local, né? Isso aí. Opa, interessante, hein? Tem uma pista aqui, ó. É uma pista, né? Nossa. Cube Bowl. Coloco. Ó, hand plant. Que é legal, hein? Da hora. Vamo começar? Bora lá. É, eu acho que é... É tudo, hein? Também acho, hein? Cube Bowl. Estranho, primeiro... Eita. Nossa, que louco, mano. Cara, hoje foi o dia das challenges legais, hein? Sim. Nossa, como que eu vou dropar? Nossa, foi só isso? É, é só dropar ali no negócio pra fazer spot. Não, ele tá com toda pontuação. Ah, é tempo, velho. É tempo, esse. Que bizarro, né? Spot battle diferente. Ui. Caraca, mano. Tá insano, velho. Só que não vale multiplicador, né? Não. Quanto que eu fiz? Nem vi. 4 mil e 200. É, foi pouco ainda. Caraca, vamos ver. Dá pra fazer mais pontuação só no drop aí, ó. 1.200. Quase que eu ia errado, hein? Quase. Nossa senhora. Ô, caiu ali, hein? Ô. Caiu mesmo, velho? Foi bizarrão. Caraca, velho. Passa. Vai, vai. Não. Vai, mano. Nossa, por pouco. Bom, agora é a hora de aumentar essa pontuação aqui. 4.050. Você tá de brinques comigo. Não. Ai, caramba. Não. Que porcaria. Essa foi roubadona, hein? Essa foi, hein? Ô, duro ali não. Fala. Ô, louco. Por que o skate parou? Bugou. Ô, duro que é pouco tempo, né, velho? É. Nossa, caiu. Caiu. 1.800. Ficou valendo o primeiro, né? Sim. Tô levando ainda. Será que dá pra dropar na direita, velho? Eu acho que não, hein? Eu não vou riscar, não. A setinha mostra pra lá. Nossa, velho. Num salto normal. Ei, 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 ei. Nossa. Sei que escorregou. Fala sério, mano. Bom, eu acho que tem... Eu tenho mais uma chance e você mais uma, né? Sim. Eu vou tentar dropar com velocidade aqui, que é o que há. Duro que dá pra dar duas remadas só, mano. E olha lá, hein? É, mas agora você dropou certinho. Droga. Ainda perdi um pouco de velocidade ali. Minha, nossa, velho. O negócio... 3, 8, 4... Ih, passou. Ferrou, mano. 5 mil. Olha. 5 mil, velho. Vamos lá, né? Foi legal essa. Última vez, última vez. Vai lá. Dropa com velocidade aí. Boa. Minha. Nossa. Caraca, velho. Agora eu me ferrei. Uh. Nossa. Já era. Calma. Cai. Ah, olha isso. Nossa, velho. Nossa, foi muito interessante, velho, mas... Hoje não é meu dia mesmo, velho. Se você conseguisse completar, ia passar bonito ali. Nossa, mas você viu que bizarrão, velho, em final? Bizarrão mesmo. Ó. Nossa, velho, isso foi legal esse vídeo, hein? Foi bem legal, hein, cara? Uns lugares bem loucos, né? Sim. É isso aí, então, galera. Se vocês curtiram aí esses spots e também... Qual que foi a primeira? O one-up lá que a gente fez. Bem interessante. Falem aí que a gente traz mais nesses locais ou em locais variados, né? Sim, certeza. Então é isso aí. Falam tchau, hein, Mike? Falou, pessoal. Até mais. Então é isso aí, galera. Grande abraço a todos vocês e até a próxima. Fui!